Música Naquele dia encontrei e sempre desejei o teu rosto Entre nós o amor, a paixão e o calor de nós dois Muito embora porém, salva mais alguém no teu coração Terás de esquecer e fazer por viver esta aventura de verão Tu és a luz que me guia o destino e a minha alma Desesperado suplico-te amor, não partas assim Viver sem ti o mundo e a vida não me desejar Se é o meu destino terei que aceitar, mas prefiro morrer Acredita que sim, o que és para mim é segredo É uma causa de amor, nós os dois somos um sonho meu Nossa felicidade para a eternidade devemos manter O teu desgosto que se espelha no rosto terás de esquecer Tu és a luz que me guia o destino e a minha alma Desesperado suplico-te amor, não partas assim Viver sem ti o mundo e a vida não me desejar Se é o meu destino terei que aceitar, mas prefiro morrer Tu és a luz que me guia o destino e a minha alma Desesperado suplico-te amor, não partas assim Viver sem ti o mundo e a vida não me desejar Se é o meu destino terei que aceitar, mas prefiro morrer Tu és a luz que me guia o destino e a minha alma Desesperado suplico-te amor, não partas assim Viver sem ti o mundo e a vida não me desejar Se é o meu destino terei que aceitar, mas prefiro morrer Tu és a luz que me guia o destino terei que aceitar, mas prefiro morrer